E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a gente indo pro mercado fazer umas comprinhas. A gente vai fazer umas comprinhas no mercado e vou levar vocês. Vocês sabem, né, gente? Já falei pra vocês, não fazemos mais compras grandes no mercado porque tem valido muito mais a pena fazer semanalmente. No final do vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre isso. E aqui no canal tem um vídeo mostrando nossa primeira compra desde que a gente casou. Então, assim, esse vídeo tá bem engraçado, tá bem legal. Agora a gente tá entendendo bem mais de valores e tal. Assim, tá uma evolução comparada ao primeiro vídeo. E é isso. Hoje é uma segunda-feira e a gente vai no mercado. A gente vai bem rápido porque aqui em Curitiba tá com lockdown, né? E aí a gente, oito horas, tá fechando tudo. Então a gente vai correndo e pensei em filmar pra vocês. Espero que vocês gostem. E se vocês já gostaram do tema desse vídeo, deixa o like. Também se inscreva aqui no canal porque aqui no canal tem muitos vídeos legais sobre rotina de casada, vlogs e tudo mais. Então já se inscreva aqui no canal e também me acompanha lá no meu Instagram, Nani Oliveira, que vai aparecer aí na tela, onde eu compartilho tudo em tempo real. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Tchau. 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 O que é o que te quero? Tchau, não é a gente. O que? O que é o que é o que é? Esse aqui tá muito legal, vamos experimentar. Tá muito legal. Meu próprio carra Lift. Deve ser bom. Deixa eu te celebrar, gente. Tô levando pra mim. Eu vou manter a dieta, vou manter a dieta É 22 reais isso aqui, cada unidade sai por R$1,57, olha só, todos eles estão botando, cada unidade sai por tanto, maneiro né, para ver se está valendo a pena ou não, isso está legal, isso está em conta E aí, gente, alguém não vai manter a dieta Cadê o Robert? Mas sabe que na casa tem ovo, né? Ovo não quer demais Gente, talvez vá rolar japa em casa hein, as pessoas devem me achar louca porque eu fico falando com o carrinho Olha o Robert, gente, foi lá no salmão, não sei se vocês estão vendo Ah, vou pegar a banana O que é a banana? Vamos pegar a banana Eu gosto, olha como é que está até agora, o nosso carrinho Ai, não vai ter que as pessoas ficam me olhando, gravando as coisas, olha o Robert ali Só no salmão, e aí amor? O que é isso? Mas ali é o salmão inteiro, R$39 É, a gente não vai saber limpar, abrir, cortar Tchau, tchau 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 Eu gosto, é ótimo. Aí, gente. Nada saudável. Não, isso aqui é saudável, a gente vai fazer pizza em casa. Com queijo, presunto, que a gente come no dia a dia. Olha lá o sorvete. Arroz. Vou porra, porra. Eu porra. Até mais rápido é que eu não vou lá, não. A gente está bem no laço. No lastro. Não é bem no laço, não. É bem no lastro. É bem no lastro. Tá bom. Estou falando no lastro. Deixa aí nos comentários. Se é no lastro, é no? Lastro. Lastro? Quarto, a gente fala no lastro. Oi, pessoal, tudo dentro de vocês? Oi. Cadê o pão, meu? Atenção, senhores clientes. Informamos que dentro de 15 minutos estaremos encerrando nossas atividades de hoje. Estou levando isso aqui para o brownie. Vou fazer um brownie amanhã. Tem que pegar a chocolate, né? Aqui. Tá. Olha, a gente pegou a figura para você. Agora, vocês já ouviram, né, gente? O trem aí, o negócio está fechando e a gente corre, 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 corre. Pessoal, a rainha me deu perdida. Caça a rainha. Vai correndo, rainha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, essas aqui foram as nossas comprinhas. A gente comprou Da NET Que eu amo Bequinhos Compramos três, isso aqui tava três e pouco Cara, mó bizu Porque as vezes a gente quer comer pizza Muito melhor fazer em casa, mas barato, entendeu? E a gente gosta de fazer pizza em casa Sorvete de creme, porque a gente vai fazer um Brown, fica tipo um petit gâteau, entendeu? Aí precisa de sorvete de creme Cebola, açúcar E enfim, aqui um queijinho Não conheço a marca, mas eu vou tentar umas marquinhas baratas Pra comprar um pouquinho mais baratinha Aqui a manteiga Aqui Salsichinha pra fazer de cachorro quente Que eu amo Isso aqui é peito de peru Presunto Aqui, pô de forma Detergentes novos Acho que tava R$1,60, sei lá Experimentar, não conheço a marca do carro Eu fumo mesmo, gente, mas acho que é aquilo Tô testando marcas baratas Pra ver se são boas Ó, esse aqui Esse arroz aqui é do Carrefour Meu Deus, gente Será que isso aqui é bom? Espero que seja Tá com uma cara bonita Espero que seja Tava R$20,00 Esse aqui O resto tava tudo R$30,00 Ovos Foi R$10,00 R$11,00 Essa cartela com R$20,00 Ovos Nescau Calabresa Isso aqui, gente É coisa de Robert Ó Isso aqui é tudo coisa de Robert Enfim, né? Ele quebra As comprinhas Isso aqui, né? Pra fazer a calda do petit gâteau E essa Ai, gente Não dá pra gravar vídeo com o Robert perto, não Gente, essa barra aqui É pro brownie É meio amarga Meio amargo E é isso, gente Essas aqui foram as nossas comprinhas A nossa comprinha E deu R$250,00 Né? Mas com a promoção Saiu por R$190,00 Isso Top, né, gente? Compramos coisas pra caramba Gostei demais Gente, então Essas foram as comprinhas Olha A gente tem achado Que tá valendo muito mais a pena, né? Como eu falei pra vocês Fazer semanalmente Porque a gente tem gastado em torno de R$150,00 A R$200,00 Hoje gastamos um pouquinho mais Porque Compramos barra de chocolate Compramos Aquela barrona, né? Que só a barrona ali Que eu mostrei pra vocês do brownie Foi R$25,00, né? Pra fazer o brownie Então, assim Como a gente comprou essas coisas Um pouquinho mais diferentes Sorvete e tal Isso deu a compra um pouquinho mais cara Que o normal que a gente tem comprado Mas isso é uma vez ou outra Tem valido muito mais a pena Que ir no mercado E gastar um dinheirão, né? Que a gente gastava Tipo assim R$800,00 numa compra E aí depois Ainda tinha que comprar legumes E tal De mercadinho perto Então No final das contas A gente tava gastando uns R$1.000 Por mês de compras E agora a gente tá gastando uns R$600,00 Por aí Então tá valendo muito mais a pena E olha Nossas comprinhas de novo Vocês viram, né gente? E gostei muito Dos valores do Carrefour Gostei Achei os valores Muito melhores Que aquele primeiro mercado Que a gente foi Lembra? Que eu mostrei Que a gente fez vlog pra vocês Achei o valor muito melhor Muito melhor Até que os mercadinhos daqui De perto de casa Entendeu? Gostei pra caramba, hein? Comprar no Carrefour Foi uma boa experiência E uma dica legal, gente Que eu sempre faço Eu sempre faço lista Sempre faço lista Pra ir pros mercados Mas também Sempre gosto de passar Por todos os corredores Entendeu? Pra ver Porque vai que tem alguma coisa Que eu esqueci de botar na lista, né? Mas hoje eu não consegui fazer isso Porque a gente chegou no mercado Muito tarde Que nem no primeiro vídeo Que vocês viram A gente tá chegando Sempre quando é pra filmar A gente chega nos mercados tarde Porque é sair do trabalho E tal Isso aí É questão de tempo Entendeu? Não deu tempo de chegar antes Mas é muito bom Quando você vai com o tempo Então vá com o tempo Faça a lista Passe por todos os corredores E economize Agora eu tô começando A testar algumas marcas Mais baratas, né? Que eu tava indo Pelas marcas que eu já conhecia Mais caras Mas vou testar As mais baratas também, né? Vamos ver se são boas Se forem boas Já é bom que a gente economiza, né? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se você gosta de ver O Robert lavando a louça E me acompanha lá no Instagram Pra ver o Robert lavando a louça Mais vezes Um grande beijo E até o próximo vídeo E tchauzinho Dá tchau Dá tchau Dá tchau, pessoal